Música Salve rapaziada, Fimeza Total Então mano, antes de começar o vídeo, inscreva-se no meu canal, ativa as notificações e deixa o like, Fimeza mano Fortalece no like aí, Fimeza rapaziada, vai fortalecer muito o nosso canal, Fimeza Então é muito importante Netflix anuncia estreia de documentários sobre Racionais MCs para novembro Então já vai ser estreada em novembro agora, Fimeza mano, dia 16 né mano Vamos ler aqui o, o, a notícia né mano, no site rap, rap mais, portal rap mais Aguardado o documentário sobre o Racionais MCs acaba de ser anunciado A Netflix anunciou nesta quarta-feira, dia 19 que é hoje, a estreia do documentário sobre Racionais MCs O projeto estava sendo trabalhado há algum tempo e finalmente ganhou uma data de estreia Chamado de Racionais das ruas de São Paulo para o mundo O documentário conta a trajetória do grupo mais influente do rap nacional Dirigido por Juliana Vicente A produção mostra origem em ascensão do Racionais MCs Formado por Mano Brown, KLJ, Ed Rock e Ice Blue Ele será lançado dia 16 de novembro O longa apresenta cenas inéditas gravadas ao longo dos mais de 30 anos de carreira do grupo Entrevistas exclusivas, além de reforçar o impacto e o legado dos músicos Desde os primeiros shows nas ruas de São Paulo até os dias de hoje Antes do lançamento na Netflix, a produção terá uma exibição única na 4ª e 6ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo No dia 31 de outubro na Cinemateca Brasileira Com produção da Preta Port Filmes para a Netflix Racionais MCs tem direção de Juliana Vicente Que assina a produção executiva com Beatriz Carvalho e Gustavo Maximiliano A direção de fotografia é de Flávio Rebouças, Rodrigo Machado e Carlos Firmino Montagem por Washington Deoli e Yuri Amaral A direção de arte da produção é assinada por Isabel Xavier Direção de produção Camila Abade e Mari Santos Em uma conversa com o podcast do portal Tenho Mais Que Amigos do ano passado Eddie Hawking revelou o detalhe do documentário do grupo na Netflix Ele falou assim É uma bela história, eu vou contar como a cultura hip hop entrou na minha vida Como conheci o KLJ e depois encontramos o Brawl e o Blue E como nos encontramos na São Bento, no centro de São Paulo Porque inicialmente éramos duas duplas em lados diferentes da cidade Disse Eddie Hawking né mano Caraca rapaziada E aí, vocês estão preparados? Olha, já vamos acabar 2022 como? Documentário do Racionais Eu creio também que o Lula vai ser eleito Firmeza? Mengão vai jogar hoje o Mengão Contra o Corinthians Pode ser que o Mengão ganhe, não sei Mas vamos ver Lula sendo eleito Documentário do Racionais na Netflix Ano top né mano Ano top E é isso rapaziada Qual a sua opinião que você tem sobre isso aí? Qual a sua opinião que você tem sobre isso aí? Está ansioso? Eu já estou Na hora que começar eu já vou lá assistir Firmeza mano É algo muito importante que vai contar a trajetória de como o Brawl conheceu O Eddie Hawking O Rally Jay Porque o Brawl e o Blue já são primo né mano Então acho que eles já se nasceram juntos Já se criaram juntos eu acho Não sei né Mas é isso aí rapaziada Se inscreva no canal Ative as notificações E tamo junto Firmeza mano Forte abraço Forte abraço